Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais 6 itens limiteds aqui, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, galera, é só de notificação, galera, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado. Se vocês entrarem no canal, galera, ativam a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Olha lá, notifica na hora. Galera, são 6 itens, esse aqui não tá disponível ainda, beleza? Ele vai chegar em breve, mas já tô mostrando aqui pra vocês. Se você tiver interesse de tá pegando esse item, já tá farmando no mapa lá, beleza? Ó, esse aqui tá disponível agora, tem 464 cópias, esse tá disponível, 399 cópias, esse tá disponível, 2.366 cópias, esse tá disponível, 2.413 cópias, e esse tá disponível, 401 cópias. São 3 itens que chegou agora, esse, esse e esse. Esse aqui vai chegar, e esse, e esse já tava no mapa. Pra pegar é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que você tem que fazer pra tentar obter todos esses itens agora. Galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, tá vendo aqui embaixo? Se você ficar aqui 15 minutos, eu acho que é 15 minutos, é 20 minutos, porque eu já tava aqui um tempo, eu acho que é 20 minutos, galera. 20 minutos, você vai ganhar 2 mil moedas, tá vendo? Minhas moedas ficam lá em cima, ó. Se você entrar aqui, galera, tava dando um bônus, não sei se tá funcionando ainda, quando você entrava aqui a primeira vez, você ganhava um bônus de 250 mil moedas. Vê aí se funciona aí, se você nunca entrou, vai aparecer na tela, é só clicar e resgatar. Aqui você vai criar uma loja, galera, aqui, vai clicar aqui no item e vai pôr aqui, ó, tipo aqui, ó. Aí você põe aí, beleza? E vai tá equipando aí, e você vai tá vendendo ali, tá vendo? Mas, galera, como que é só colocar aqui, né? Mas o problema é que pra ganhar, o pessoal tem que gastar Roblox de verdade aqui na sua loja, ou você gastar Roblox de verdade na loja de alguém, para a pessoa tá ganhando aqui as moedas. Mas você pode tá ganhando aqui só de tá aqui no mapa, que nem eu falei, de 20 em 20 minutos você ganha 2 mil moedas, beleza? Então é dessa fórmula aqui, ou você conseguindo vender alguma coisa com Roblox ou alguém comprando na sua loja, você ganha também. E aqui, só ficando no jogo, você ganha também. Beleza? Os itens estão aqui, galera, ó. Ó, esse item é 300 mil, esse aqui é 300 mil, esse é 300 mil, esse é 500 mil e esse é 500 mil. O outro ainda não chegou, beleza? Quando ele chegar, eu trago aí pra vocês, beleza? Então, galera, é isso. Ganha as moedas aí, você vai clicar aqui pra tá comprando o item aí, quando você tiver as moedas suficientes. Aí, beleza? Vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!